O que está fazendo, Baranga, aí, menino? Vai, isso, faz, assim, 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 te vai se solta. Tchantik 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 tchan, 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 tchan. Vem fazer água, vem fazer Baranga, tchantik tchan, tchan, tchan. Tô aqui, dezembro, tem rio, espírita, Aracaju. É nóis, pai! E de semana, eu tô de ar Tô na zoeira, tô feliz, eu tô a dor Passinho, passinho, querendo amor Tirando onda de plebó e pegado Tô na balada, comendo água Daqueles e transbordando de prazer Tô na balada, comendo água Querendo amor e doidinho pra fazer Fazer feita a baiana assim Vem fazer amor, vem fazer boneca Tô na balada, comendo água Vem fazer boneca Tô na balada, comendo água Vem fazer boneca Vem fazer boneca Tô na balada, comendo água Vai meu parceiro Vem avião, esse trabalho Nossa, é de febote Tô na balada, comendo água Vem e semana, eu tô de boa Tô na zoeira, eu tô feliz, eu tô a dor Passinho, passinho, querendo amor Fala minha nossa E pega tô na balada, comendo água Comendo água, comendo água E daqueles e transbordando de prazer Só na chante Tô na balada, comendo água Querendo amor e doidinho pra fazer Fazer, fazer, vai Tchan, 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 tchan João Paulo Júnior, Malacca, Rinelli É da Trimida, hein, com a gente Vem, 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 amor Tiqui, tchan, 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 tchan Vem, 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 amor Vem, 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 vem Tchan, 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 tchan Bora, Lex, aviões e forró Vem, 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 vem Vem, 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 vem Em nome de Augusto, os produções E meu amigo Alex Tchan